Tem muita coisa da tua história que você lembra sempre? Tem muitas coisas que te aconteceram, que são muito vivas na tua mente? Tem coisas que você está lembrando praticamente todo dia? Que coisas são essas? E o que essas coisas produzem em você? Essas lembranças que você tem, trazem para você paz, tranquilidade, alegria? Ou essas coisas que você se lembra frequentemente, trazem para você desesperança, dor, agonia? O que está mais forte na sua memória de acesso constante? Vamos falar um pouco sobre isso? Porque isso é muito importante para os planos e sonhos da sua vida. Por hora você se inscreve no meu canal, toca no sino aí para todo dia ser lembrado que tem um vídeo novo. E nós vamos estar constantemente falando aqui das coisas de Deus. Espero que você cresça muito com um bom dia coração. Hoje, quero ler com você o texto de Filipenses, no capítulo 3, versículo 13, que diz Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo, ele dá uma lição muito importante para a vida da gente. Nós queremos atingir objetivos, nós queremos ter resultados, nós queremos felicidade, nós queremos bênçãos. Mas nós temos um problema muito sério. Qual é o problema? É que a gente fica agarrado num passado que não vale a pena ficar agarrado. A gente fica agarrado num passado que não soma para o presente. A gente fica agarrado num passado que não ajuda no presente. A gente fica agarrado num passado que atravanca o presente e que obstrui qualquer possibilidade para o futuro. Às vezes, você foi magoado. É verdade, ninguém está dizendo que isso não doeu. Talvez você tenha sido traído. Ninguém vai falar que isso foi bobeira. Eu entendo que foi uma coisa grave. Talvez você tenha passado por uma humilhação muito grande. Nossa, você chorou. Você sentiu. Eu entendo tudo isso. Talvez você tenha perdido um casamento. Talvez você tenha perdido uma pessoa que você amava para a morte. Talvez você tenha ficado muito doente. E as sequelas, você lembra delas todo dia, porque afetam a tua forma de viver. Ora, tudo isso a gente não pode ignorar. Tudo isso faz parte de um passado que está na tua vida. Mas o apóstolo Paulo vai dizer. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele desenvolveu na vida dele uma capacidade. Uma capacidade de não dar munição para o que lhe fere. De não dar lenha para a fogueira que lhe queima. De não dar veneno para aquilo que lhe envenena. O Paulo está dizendo. Olha, se eu for pensar no meu passado, eu fiz tanta coisa ruim. Eu participei até da morte de gente. Eu persegui gente boa. Eu não fui honesto muitas vezes. Eu manipulei pessoas. Em prova de uma religiosidade que eu tinha, eu fiz o mal a muita gente que Deus ama. Se eu for ficar pensando nisso, eu vou ficar tão acanhado, tão envergonhado, que daqui a pouco eu estou duvidando até do perdão de Deus na minha vida. Daqui a pouco eu estou questionando até o encontro que eu tive com Jesus no caminho de Damásco. Então, assim, perfeito eu não sou, mas uma coisa eu faço. É o que o Paulo está dizendo. Perfeito eu não sou, mas uma coisa eu faço. Eu não fico olhando para o meu passado. Mas eu olho para os objetivos que Deus tem colocado na minha vida. Eu olho para os planos, para os sonhos que Deus tem colocado no meu coração. E eu vou para cima, eu tenho ousadia, eu chego junto, eu me doo. E com a graça de Deus, muita coisa que eu tenho sonhado tem se realizado. O Paulo está dando uma lição de sobrevivência emocional e de ativação do seu potencial. Ele está dizendo, não vou viver das histórias do meu passado, porque eu não quero lembrar, que não vale a pena, que não me potencializo. Eu vou olhar para frente e ver o que eu tenho para fazer, e vou correr atrás, e vou me esforçar, e vou me entregar, e eu vou atingir o meu objetivo. E é legal que ele termina dizendo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que o Paulo está dizendo é, eu não fico preso nas minhas dores do passado, nas minhas ações equivocadas do passado, nos meus pecados do passado. O que eu faço é olhar para frente, para o alvo, para o objetivo, para o meu foco, para o meu destino. Mas eu não olho para isso como sendo apenas um alvo da minha vaidade, um alvo do meu desejo, um alvo do meu ego. Eu olho para lá para atender um alvo maior, que é a vontade de Deus, que é o prêmio pelo chamado celestial, que é a recompensa por cumprir o que Ele espera de mim. que é a recompensa por estar no centro da vontade dEle. Então, o Paulo, ele pisa no passado ruim, acredita no futuro, e esse futuro está alinhado com os propósitos de Deus, e não apenas com os seus desejos pessoais e carnais. E aí vem a pergunta, você está agarrado no passado? Coisas que você viveu te atormentam? Coisas que você fez te trazem vergonha? Você não tem coragem de empreender com Deus uma coisa maior, porque você se acha uma pessoa desprezível, incapaz? Uma pessoa que, pelo que já fez, não merece viver isso com Deus? Pois é, você não está fazendo o que o Paulo disse que fez, e aconselho é que você também faça. Outra pergunta, os seus alvos de futuro, tem a ver com a glória de Deus? Tem a ver com o propósito de Deus? Deus vai ser engrandecido? Ou só você que vai ganhar um dinheiro, ficar mais famoso, ou atingir um objetivo puramente material e momentâneo? Alinhe o seu futuro com Deus, pise no passado que não vale a pena, para ser um instrumento de subida na vida. Se você sobe no teu passado, você fica mais alto. Suba e alcance a prateleira de cima, onde está a vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Faz o comentário desse vídeo aí, copia o link desse vídeo e manda para os seus amigos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri